Só se falava da partida durante a semana, a hora finalmente chegou, não dá mais pra adiar, vai ser um jogão! Fala galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol! Eu sou o Guga Vilani, venha comigo! E comigo na missão, Caio Ribeiro, nosso comentarista! O jogo hoje é válido pelas quartas de final, tô achando que vem coisa boa por aí, Caio! Pra fazer! Na trave! Tá limpa ainda! Não conseguem aproveitar, desperdiçam a chance! Corta, vai pra cima, vai pelo meio! E eles perdem a bola no meio do caminho! Malinovski! Linamonte! Ótimo desarme, interrompe o ataque! Vão descendo, ganhando o campo! Recupera a defesa e o lance era bom! Milan Badele! Malinovski! Badele! Aron Martin! Pra desempatar! Gol! Pra tirar! O zero do Pagar temos o primeiro gol! Olha o replay! Pinto a chance, bateu pro gol sem pensar de muito perto! Tava no lugar certo, na hora certa! Aí é caixa! Eu confirmo! Placar um a zero! Pulisete! Ele vem carregando o ataque! Bloqueia! Ainda tem jogo! Providencial! Que bloqueio! Badele! Pura elevação! Joga na frente! Pulisete! Olha só pra empatar! Atenção! Gol! Pra deixar tudo igual! No placar pra empatar! O Caio! Tá aí o lance de novo! Tava de frente pro crime, chegou mandando pro gol! Muito oportunista! Um a um no placar! Jogo aberto! Marinovski! Com ela, Borata! Borata! Que pena! Não entra! Eu vi essa bola lá dentro! Tirou demais do goleiro! Marinovski! Marinovski! Badele! A bola muda de dono! Olha só! O passo por cima! Pode levar perigo! Chega bem pra roubar! Chega bem pra roubar! É uma partida direta! Gol! Pra retomar a rédea do jogo! Eles estão à frente no placar! O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro! Não deu tempo dele reagir! No replay, a gente vê como ele pega bem na bola! Que pancada! De olho no placar! Dois a um! Uma avenida toda na ponta! Dá pra partir por ali! Arriscou direto! Defendeu o goleiro! Parecia inalcançável! Ele foi buscar! Escanteio curto! Atenção! Cruzamento! Pra Muvuca! Vem! Escanteio! Que expulsa o combate! Bola curtindo! Quis cruzar! Levava perigo! Mas é só tiro de meta! Apanhou! Da bola! Caiu! Caiu! Ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo! Esse número de finalizações só confirma! Ele não apareceu até aqui no jogo! O time tá perdendo e precisa dele pra reagir! Belan Badelli! Atenção! Pode vir perigo no ataque! Perdem a bola! Recebe Morata! Bola enviada! Quero ver! Gol! De empate! Tudo igual! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido! E com marcação e tudo, a finalização saiu! Foi muito bem pra encontrar o espaço na hora de bater no gol! Dois a dois! Dois a dois! Que jogo! Dinamonte! A equipe desce pro ataque! Aron Martins! Aron Martins! Escanteio! Quem sabe pra subir a rédea do jogo, passar a frente no placar! A EA Sports mostra de novo pra você o gol de empate! Bateu o escanteio! Pegou errado! O ataque continua! Acabou! Termina o primeiro tempo! Daqui a pouquinho tem mais! O que é o gol de empate! O que é o gol de empate? O que é o gol de empate? O que é o gol de empate? Autoriza o árbitro! Começa o segundo tempo! Até aqui tudo igual! Vamos ver o que vem por aí! Vem a batida pro gol! Zalva no mergulho, Bahia! Bateu o escanteio curto! Rafael Leão recebe! Álvaro Morata! Olha só! Não saiu! Tá em jogo! A jogada é boa! Liso escapa da marcação! Recupera a posse da bola! Rafael Leão! Aron Martim! Malinovski! Tenta Mali! Vai bem! Faz a defesa! Olha aí o número de finalizações, Vilani! Tá claro que as equipes não estão potentes com o empate! E parece que vão lutar até o fim! É marcado e passa na frente! Tem goleiro! Tem goleiro! Aqui não! Malinovski! Faltou atenção! Perderam a bola! Vem descendo para o ataque! Vem descendo para o ataque! Pode elevar perigo! Terço final! Gol! E é o segundo dele no jogo! Saiu o gol e foi uma pancada! Olha como a bola estufa as redes! Sem chance de defesa! 3 a 2 do placar! A bola volta a rolar! A postura em campo está diferente! Fizeram alguns ajustes, Vilani! O objetivo é ter mais posse de bola, rodar ela com inteligência e explorar os espaços na defesa adversária! Essa estratégia com paciência e qualidade é ótima para você chegar ao gol! Pinamonte! Desarma! Mata o ataque! Sai a jogada! Sai o ataque! Que lance! Olha o empate! Tomou o bloque do zagueiro! Interceptado o cruzamento! Afasta o perigo de soco! Boa defesa! Tira a bola na dividida! Bola enviada para correr! Perde o gol! Era a chance do empate, Caio! Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo! Rápido que drible! Belo drible, Vilani! Mas tem cobertura atenta para acabar com o perigo! Dinamonte! 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 Desarma limpo na área! Desarma limpo na área! Borata! Borata! Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo! E a bola muda de lado! Um espetáculo na arquibancada! A torcida vai à loucura! Que festa do futebol! A massa veio em peso, Vilani! O time está ganhando e só faltam mais alguns minutinhos! Vai rolar a festa! Olha só a pressão para empatar o jogo no finalzinho! Malinobis que recebe! Leobenga jogada! Passa interceptado! Rafael Leão recebe! Delo Hernandes! Álvaro Borata! Batida bloqueada! A perna pesada já não obedece mais! Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar! E o ar de trapista! Final de jogo! Eles vibram! Estão vivos! Classificação tensa por um golzinho num jogaço de muitos gols! Agora é descansar e se preparar para a próxima fase do mata-mata! De preferência, consertando os erros defensivos que a equipe cometeu hoje! Excepcional! Não tem outro adjetivo! Que atuação monstruosa, Caio! Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani! Não só pelos dois gols que marcou, mas pela liderança...